O apresentador Faustão foi internado às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira, seis meses após ter realizado um transplante de coração. Desde dezembro, o apresentador precisou ser submetido a sessões de diálise para a retirada de líquidos do corpo, necessários, já que desde o transplante, Faustão teria ficado com os rins comprometidos. Com isso, o apresentador pode ser submetido a um novo transplante, tendo que novamente ser inserido na lista do SUS em busca de um novo rim. Até o momento, os familiares ainda não se manifestaram com maiores informações sobre o caso. Isabela Braz, para a Rede Todo Dia.